Salve meus amigos e amigas, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Nostalgia dos Games. É o seguinte galera, hoje eu estarei falando de um jogo bem bacana do Super Nintendo que eu garanto que vocês vão gostar. Se você é fã de jogos antigos, se você é um retro gamer, um old gamer né, aquele cara que jogava mesmo lá nas antigas, e você curte mesmo um Super Nintendo, eu tenho um jogaço aqui ó, recomendadíssimo. É o seguinte, eu vou estar mostrando aqui um pedaço do jogo, depois estarei contando a história pra vocês, pra vocês entenderem bem como funciona, e eu garanto que no final vocês vão gostar. Eu estou falando do jogo Wearlo, que é esse que vocês estão vendo na tela aí, esse carinha verde aí com um topetinho, cabelo virado pra trás ali, e um tridente do capiroto na mão. Esse que é o jogo que eu estarei mostrando pra vocês, que é um jogo bem bacana, que um inscrito mostrou aqui pra mim, eu estou jogando aqui ao vivo e a cores, eu estou jogando até no controle de PS2. E esse jogo aqui é um jogo de plataforma, que aparentemente é inofensivo, aparentemente é só um jogo mais simples, mas a complexidade e a dificuldade desse jogo é imensa. Primeiro é o seguinte, uma das dificuldades é você ter que pular aqui né, Tem que pular alto, isso aí é um diferencial do jogo, você pode pular mais alto do que o normal. Aqui é um pulo normalzinho, e você pode dar um pulo mais alto que o normal, você pega um impulso e pula alto. Beleza, a história do jogo eu acho muito bacana também. A história do jogo é quando esse Wearlo, esse cara verdinho aí, ele estava lá no seu vilarejo, daí um vulcão entrou em erupção, e começou a destruir todo o vilarejo dos Wearlos né, vamos dizer assim, esses carinhas verdes. Eles tiveram que fugir e tal, fugiram pra outros lugares mais longe daquele vulcão, e muita gente morreu, muita gente ficou doente com aquela fumaça tóxica e tal, e morreu. E a família do Wearlo conseguiu sobreviver, mas o seu filhinho, o filhotinho verdinho aí, ficou doente. E o Wearlo, que é um pai preocupado, um pai que sempre preza aí pelos cuidados dos filhos, resolveu que ia entrar em ação numa aventura aí, pra procurar a cura para o filho. Então é mais ou menos aí que a história começa. Então a intenção né, o objetivo principal de tudo aqui, é basicamente resgatar, é resgatar não, achar a cura para o seu filho. O filho do Wearlo, o Wearloinho. E o bacana é que ela é um jogo de plataforma, você vai andando, usa o seu tridente pra matar, beleza. A diferença dos outros games que a gente vê, Super Mario e tal, que é um jogo de plataforma que todo mundo conhece, é esses pulos gigantescos que você dá aqui. No começo a gente dá até uma estranhada como fazer o pulo, mas depois de um tempo jogando, você acaba que pega o jeito de pular certinho, não erra mais. E até tem esses homenzinhos das cavernas pra você ir acertando no começo, mas depois vai vindo inimigos mais fortes, vai vindo inimigos diferentes, bem capirotesco mesmo, um negócio bem diferente. Você vai lá com a lava do vulcão, com cenários bem diferentes. E o que chama atenção aqui é que esse jogo é de 1992, e para um jogo desse período, dessa época, meio antigão mesmo, olha como que os gráficos estão bonitos, os gráficos estão coloridos e tal. O efeito sonoro também tá muito bonito, muito bacana. Não tem muito o que reclamar desse jogo aí não, e não tem muito o que falar mal. É um jogo bacana, é um jogo de plataforma, que tem bastante ação também. Tem alguns puzzles, algumas respostas que você tem que fazer durante o jogo, que vão influenciar no final, se você vai conseguir ir bem, zerar o jogo, ou você vai ficar empacadão aí. O interessante desse jogo é que ele ficou totalmente desconhecido, na verdade, pelo mundo afora. Ele foi original lá do Japão, na verdade, no Japão. Ele tem um nome totalmente diferente, não é o Irlo, é outra coisa totalmente diferente. Eu vou estar colocando aí na telinha pra você estar vendo como que é o nome original dele lá no Japão. Não tem nada a ver com o Irlo, não chega nem perto. Só que lá, quando foi lançado no Japão, ele já era um jogo inspirado em outro jogo do NES, lá de 1986. Na verdade, um jogo de 1986 é outro jogo em que o Irlo faz parte do elenco, vamos dizer assim. Só que ele é um personagem secundário lá. Lá ele não é o principal, não. Lá ele só aparece pra ajudar a personagem principal, mas ele não manda nada lá. E quem gosta de dificuldade, provavelmente vai gostar desse jogo aqui. Que além, ó, olha o movimento diferente aqui, ó. É o movimento que ele pula e joga o gancho dele ali e sai girando. Então esses inimigos até que não são dos piores, mas os pulos, a dificuldade dos pulos são mais difíceis. São os mais difíceis, né? Difíceis. O jogo vai variando nos inimigos aí, não fica só nos mesmos, não. O negócio vai mudando, vai mudando o cenário. Tem lugar no gelo, tem lugar na água, no mar, nas florestas. É bem bacana o jogo. Se você não conhecia, eu recomendo que você jogue. Se você é um retro gamer mesmo, é um jogador das antigas, que gosta principalmente de jogos em 16 bits. Ai, morri ali. Jogos do Super Nintendo e tal. Eu recomendo esse jogo aí pra você, beleza? Primeiramente, só tinha versões em japonês desse game. Até que foi bem difícil encontrar aqui no Brasil um cartucho dele. Você consegue encontrar a ROM, né, na internet, mas um cartucho mesmo dele. Em inglês, né, em português, nem precisa nem procurar. Mas em inglês tá difícil de encontrar. Se você tem um cartucho desse, parabéns, meu amigo. Você tem aí uma peça rara aí na sua coleção. É um jogo bem procurado. E é um jogo bem divertido. Só que tem umas partes bem complicadas mesmo. Se você gosta de um desafio, né, joga esse game aqui que é muito bacana. Não tem versão em português, mas em versão em inglês aí você vai conseguir entender bem. Tem umas partes que você tem que responder algumas perguntas pros NPCs ali no jogo. E essas perguntas vão ditar se você vai conseguir terminar o jogo ou não. Você tem que ler bem certinho o que é pra fazer. Você pode escolher o lado mau ou o lado bom, né. Você tem que negar o lado mau. Você sempre tem que seguir o lado bom aí. Daí o negócio vai fluindo e o jogo vai até o final. Foi um inscrito que indicou esse jogo aqui pra gente. Então se você que tá assistindo aí souber algum jogo desconhecido de preferência, né. Um jogo pouco conhecido do Super Nintendo. Opa! Não, vou morrer. Um jogo do Super Nintendo, Mega Drive, Master System, né. PC, qualquer coisa, qualquer plataforma, qualquer jogo. Que você saiba que é um jogo pouco conhecido, que a galera vai gostar. Não, fiz errado de novo. Pouco conhecido que a galera vai gostar. Comenta aí, comenta aí que jogo você acha que ninguém conhece, só você conhece. Que não lançou aqui no Brasil, que ou só lançou lá na Europa, ou só lançou nos Estados Unidos, só lançou no Japão. Que pouca gente conhece, que seja um jogo bom. Assim como eu achei que o Irlo foi um jogo bom, que poucas pessoas conheciam e que vale a pena você ter aí na sua coleção. Que mesmo sendo jogos antigos, você não jogou todos os jogos do mundo. Você não conhece todos os jogos do Super Nintendo, todos os jogos do Playstation, todos os jogos do Xbox. Ninguém conhece todos. Então tem sempre jogos novos, antigos pra gente jogar, né. Principalmente quem é retro gamer, quem gosta mesmo do 16-bits aqui, do 2D. Jogo de plataforma, como eu gosto. Eu achei muito bacana, joguei isso aqui. Aliás, eu vou fazer uma live dele. Quem quiser ver uma live desse jogo aqui, o link está na descrição. Tem um link, tem um canal só de lives em que eu sempre tô jogando lá. Então se inscreve lá também, se você é inscrito aqui no Nostalgia dos Games, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí na descrição o link para você baixar essa run e jogar aí no seu emulador, caso você queira. E espero que você consiga zerar aí também, né. Que não é dos mais fáceis, não. Se você conseguir zerar, depois você comenta aí pra gente, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Valeu mesmo por assistir, é um vídeo totalmente diferente aqui do canal. Espero trazer mais vídeos assim para vocês conhecerem jogos novos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu mesmo pela presença e como sempre, até a próxima. Fui!